Música Nessa semana nós lemos a paraxá Korach. A paraxá fala, infelizmente, de uma grande rebelião e era encabeçada principalmente por Korach, que era o primo de Moshe Rabbeinu, e Datan Yaviram, eram dois baderneiros já conhecidos desde o Egito. Datan Yaviram, eles estavam sempre causando dentro do povo judeu, estavam o tempo inteiro causando sofrimentos para Moshe Rabbeinu, estavam se associando algumas vezes até mesmo aos egípcios para fazer mal para o povo judeu. Então já são dois bem conhecidos, e eles estão se rebelando contra Moshe, humilhando Moshe publicamente, mas Moshe demonstra a humildade verdadeira. Tem muita gente que é humilde, mas qualquer um que fala dele, ele fica uma fera, ele já arruma uma briga, Moshe está demonstrando no momento de teste que realmente ele é uma pessoa humilde. Então ele vai tentar fazer shalom, ele tenta fazer paz, ele tenta conversar, mesmo que ele está sendo humilhado publicamente, ele vai tentar sentar para conversar. Então assim a Torá fala para a gente, O Moshe, ele pediu para chamarem o Datan e o Aviram para sentar e tentar conversar. Vai, humru, mas qual a resposta que eles deram? Lona, lê. Olha, a gente não vai subir para falar com esse tal de Moshe Rabbeinu. Olha que incrível, ainda fizeram piada. Não é suficiente que esse Moshe Rabbeinu tirou a gente do Egito, aquela terra do leite e mel. Olha que coisa horrorosa, eles estavam lá na escravidão, uma vida difícil, sofrimentos, e eles estão fazendo piada que Moshe tirou eles da terra do leite e mel. Então, leamitei no Bamidbar, e ele está matando a gente no deserto. Mas espera aí, que história é essa? Primeiro, essa distorção toda, como se o Egito era uma coisa boa e Moshe tirou eles do paraíso. E segundo, estão acusando aqui Moshe de assassinato. O que estão falando aqui o Datan e a Aviram? A que tipo de morte eles estão se referindo aqui? Se a gente voltar para a paraxá da semana passada, a gente falou sobre os espiões que falaram mal da terra de Israel, o povo inteiro chorou e foi decretado que toda aquela geração, eles vão morrer no deserto, eles vão ficar 40 anos vagando pelo deserto, até trocar toda aquela geração, e só uma nova geração vai entrar na terra de Israel. É dessas pessoas, dessa morte aqui, que eles estão falando, olha, Moshe causou a nossa morte, a gente vai morrer no deserto. Espera aí, foi Moshe que causou? Eles causaram, eles mandaram os espiões, Deus avisou, não precisa de espiões, eles insistiram, quiseram mandar espiões, os espiões, dois falaram bem da terra, dez falaram mal, escolheram escutar os que falaram mal, eles escolheram chorar e reclamar, eles erraram. Por que agora eles estão falando que Moshe matou eles no deserto? Olha que incrível, essa é a receita do fracasso na vida. A pessoa que, ao invés de aprender com o erro dela, ao invés de crescer, ao invés de mudar, de melhorar, ele está sempre fugindo das responsabilidades, mesmo que ele é o responsável, ele joga a responsabilidade para os outros. É isso que estão fazendo aqui, o Datan Vyaviram, eles estão jogando a responsabilidade, a culpa é deles, o erro foi deles, mas eles preferem jogar a culpa em Moshe. Moshe, você matou a gente no deserto, não, o erro foi nosso, erramos, vamos consertar, vamos pensar um pouquinho, eles preferem jogar a culpa para os outros. O dia que a gente tem, talvez o dia mais sagrado do ano, de acordo com o judaísmo, o dia do Yom Kippur, é também conhecido como o dia da limpeza, o dia da expiação, de todas as transgressões que a gente fez, mas esse dia tem que vir com um processo de arrependimento, de conserto, de querer consertar, de melhorar como ser humano, de melhorar com Deus, de melhorar com o próximo, e a parte central do Yom Kippur, se chama Vidui, Vidui é a confissão, e a grande pergunta, Deus não sabe o que eu fiz de errado, por que eu preciso confessar alguma coisa, se Deus já sabe tudo, e a resposta é, a confissão serve para nós mesmos, a gente assumir os erros, assumir a responsabilidade, ao invés de jogar para os outros, é dessa maneira que a gente cresce na vida, é dessa maneira que a gente conserta, assim os nossos sábios falam, que, não tem nenhum ser humano na face da terra, que só faz coisa certa, que está sempre fazendo coisas, 100% no caminho, sempre tem um pequeno desvio, um erro, e só tem uma maneira, da gente chegar na perfeição, aprendendo com os erros, mas, se a gente não assume a responsabilidade, se eu jogo para os outros, a culpa de tudo o que acontece, eu estou perdendo, uma oportunidade de ouro, de me transformar, numa pessoa melhor, e de corrigir de verdade, todos os nossos erros, por isso, o Vidui é tão importante, eu estou confessando, para Deus, é verdade, não precisa confessar, diante de ninguém, mas, dessa maneira, eu estou assumindo, e essa é a parte fundamental, para a gente poder, consertar, e melhorar, como seres humanos, teve uma empresa, muitos problemas na empresa, e começa, que ele, joga a culpa para um, joga a culpa para outro, sempre, o culpado, é o outro, e até que um dia, vem lá na empresa, as pessoas estão esperando, para entrar, e tem uma placa, hoje morreu, o responsável, por todos os problemas, está lá, o velório, na quadra da empresa, e eles estão, todo mundo na fila, passa para ver o caixão, olha lá para dentro, fica branco, o que que tinha dentro do caixão? Um espelho, você é o culpado, em vez de jogar, fica na empresa, o pessoal do marketing, fala que a culpa, é das vendas, e as vendas, é a culpa do gerente, e o gerente, joga a culpa, para a produção, assim, a empresa vai fechar, a empresa vai falir, quando essa empresa vai melhorar, quando cada setor, parar para pensar, o que que eu posso melhorar, aonde está a minha culpa, onde está a minha contribuição, para poder fazer, uma empresa melhor, se isso vale para as empresas, com certeza também, vale para a nossa vida, se a gente quer melhorar, a gente tem que começar, a enxergar, os nossos erros, assumir responsabilidades, isso é uma oportunidade, Deus, ele dá para a gente, essa chance, de poder sempre, estar olhando, olha, teve uma consequência ruim, pensa, o que que eu posso melhorar, o exemplo, que a gente tem na Torá, é incrível, Arona Coen, o irmão de Mosher Abeno, tudo que acontecia, ele assumia a responsabilidade, ai, não deu certo, isso para o povo judeu, deve ser, porque eu participei, do bezerro de ouro, de novo, outra coisa, que não deu certo, deve ser, porque Deus está bravo comigo, Aron, você é um anjo, como Deus está bravo com você, deve estar muito mais bravo, com o resto do povo, que fez erros, muito mais graves, com intenções piores, Aron, ele está sempre preocupado, em procurar, aonde está o meu erro, isso é, um dos principais motivos, que Aron, ele chegou no nível, que ele chegou, Aron está escrito, que no momento, do falecimento dele, veio Deus, e deu, neste Katamavit, a saída da alma, do corpo dele, foi algo, tão suave, como tirar, uma folhinha, que está, flutuando sobre a água, isso tudo, porque, ele foi se consertando, ele foi se aprimorando, e cada erro, que ele tropeçava, ele se transformava, ele usava o erro, como um trampolim, para chegar, num nível mais alto, essa é a receita, do sucesso, assumir a responsabilidade, aprende, com os erros, a gente não tem, que ficar caído no chão, não tem tzadik, no mundo, que nunca erra, mas, Sheva, e Paul, tzadik, vekam, sete vezes, o tzadik, ele vai cair, mas ele vai levantar, e não só, não está ensinando aqui, que ele não pode, ficar no chão, usa essa queda, para te levar, mais alto agora, aprende, com os erros, para se transformar, numa pessoa, cada vez melhor, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém.